Só segura Galera, vamos entregar aqui a premiação dos vencedores aqui Quinto lugar aqui, Fala Fina Obrigado aí, Fala Fina Cascavel que jogou o final da Sinuca Queria pintar o rei hoje, mas não conseguiu Chega em quarto do Cascavel Cascavel Parabéns aí, Fala Fina Vai, Fala Fina Terceiro lugar E terceiro lugar para o nosso amigo Paraíba Um pouco muito, hein, Fala Fina Paraíba, Fala Fina Paraíba jogando muito, hein E Wagner que fez uma final aqui histórica com o Panitubá Pelo que jogou, mereceu ganhar O jogo foi decidido no mínimo detalhe Jogou de igual para igual para o Coelho Parabéns Wagner aí Troféu Vamos dar uma salva de palmas para todos os jogadores Até por ele que é campeão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.